E aí, gente, já vamos começar mais um episódio da série dessa live, né? E eu ainda nem sei o que eu tô fazendo nessa parte, mas o que eu tô fazendo é o que eu tô fazendo. Tá um pouquinho de poder passar. Bem, parece que a gente vai ter que ir pra disso aqui, só que a gente não tá conseguindo alguma coisa. Esse negócio tá quebrado e a gente tem que ajustar isso. Então, bora ver. Isso aqui a gente tem que... Quer dizer, que eu acho que é aqui em cima. Só que aqui em cima, uma companhia. E aí, gente, eu acho que eles podem ajustar isso aqui. E aí, gente, eu acho que é isso aqui. E aí, gente, eu acho que é isso aqui. E aí, gente, eu acho que é isso aqui. E aí, gente, eu acho que é isso aqui. E aí, gente, eu acho que é isso aqui. E aí, gente, eu acho que é isso aqui. E aí, gente, eu acho que é isso aqui. E aí, gente, eu acho que é isso aqui. E aí, gente, eu acho que é isso aqui. E aí, gente, eu acho que é isso aqui. E aí, gente, eu acho que é isso aqui. Eu acho que a gente tem que ver aqui, porque esse jogo é muito legal, eu gostei bastante Mas o que eu falo, esse jogo aqui é pago Se você quiser jogar esse jogo, vai ter que pagar, ou vai ter que dar seu jeito É demo, você pode jogar dentro do Bracete Aí ó, 4, 2, 1, 10 Tchumada, e aí o quê? Eu acho que... O que é isso? Que saí que tem que fazer? Nós... 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 Tchau. 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 Já sei, mano. A gente vai colocar esse bloco aqui, mano. E aí, depois, a gente vai colocar esse bloco aqui, então, Fazer isso Sabia! Consegui! Volta, volta, volta! Ficou! 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 Finalmente essa coisa está do certo Eu consigo fazer as coisas sozinha Aê! Não entendi porque está baixando Até baixa Ai Agora é certo Mano, eu acho que isso aí É tipo um negócio Vai em três, dois, um Ai, consegui Esse vai ter que ficar longe Não, não chegou não, Davi Mano, eu ainda nem jogo esse negócio, cara Porque tá gerando muito lentamente, cara Tá um jogo Três, dois, um Mano, eu acho que eu já sei A gente vai ter que ir dar uma Consegui, consegui Consegui, rapaz Não, eu tô sem Sentido pra ir de alguma coisa Eu tenho que tubar Não, eu tô sem Não, eu tô sem A gente vai ter que ir Agora que deu isso Não, eu tô sem Não, eu tô sem Não, eu tô sem Não, cara Tá, sobe bem alto Isso é um cubo 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 Não, eu tenho uma caixa de luz Não, eu tô sem Não, eu tô sem Não, eu tô sem Não, eu tô sem Passou em se... Boa! Ai, se você vai ter que... Vou tirar... Tanto é uma confusa da gota e se tirar, veja? O que é um bobo? Ó... Ó... Ó gente... Amém vai te dar a fí-a. Vai tomar a live de fí-a áfí-a. É. É, é, é... É, 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 é... É, é, é... É, 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 é... É, 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 é... Quanto minuto que eu tô aqui, mano? Quanto minuto, gente? Quando é 20 ou... Hvala tó. É só um boba, gente. Tó, 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 tó. Ví, tó, 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 tó. Tó, tó. Olmaz o vídeo O Hálf, só olá, então estávarrindo Muita esperança, as eui, jáщiu para um campus de minha vida, o grandeur, já estávarrindo Núi, ela estava vindo com os fãs, Enhúunya, eu não l достаточно A longa hora e investi sem aço e aço, aço, aço 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 bátili Há uman aço, e aço só